É o típico jogo que o São Paulo adora perder pontos, né? O jogo contra o Ceará e o São Paulo tinha tudo pra conseguir a liderança do campeonato. Fez um excelente primeiro tempo, igual fez contra o Corinthians lá no jogo passado. E acaba cedendo o empate, teve mudanças do Rogério hoje. Vamos comentar aqui com vocês bastante, beleza? Mas é incrível, galera. Era o jogo pra conseguir os três pontos, 32 mil torcedores no Morumbi. E o São Paulo acaba vacilando, cara. Até quando vai ser isso, né? Até quando? Quando a gente acha que vai engatar mesmo, né? É esse tipo de jogo, galera. Tem que passar o carro no Ceará com todo o respeito ao adversário, que é bom. Fez uma ótima campanha nacional americana, mas não pode. Não pode você dar o luxo dos caras empatar um jogo no Morumbi com 32 mil torcedores em um sábado. Não pode. Isso aqui é inaceitável. Vamos comentar aqui com vocês. Mas antes aí, esse vídeo é oferecimento do OneFootable, o melhor aplicativo de futebol que existe. Agora tem melhores momentos lá do Brasileirão. Assim que acaba o jogo em alguns minutos, tem lá pra você acompanhar em alta qualidade os melhores momentos do Brasileirão. Um aplicativo recheado lá de novidades pra você conferir notícias, estatísticas. Você acompanha o jogo ali minuto a minuto. Todos os lances ali com detalhes. É no OneFootable. Vou deixar pra vocês aí na descrição e no primeiro comentário fixado pra você baixar o aplicativo. Você que gosta de futebol, de esporte, você não pode ficar sem o OneFootable. E também tem agora o OneFootable Shorts, pessoal. De tudo que rola ali do esporte. Então baixa lá o aplicativo que você vai ajudar demais o canal. E tem muita novidade chegando também lá no OneFootable. Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu não tô muito bem, tá? Desculpa aí se o vídeo não ficar tão do agrado de vocês. Infelizmente eu peguei esse problema que estamos aí vivendo no mundo, né? Igual o Moreira acabou pegando. Peguei também. Mas estamos aqui tentando trazer o pós-jogo pra vocês, beleza? Mas estamos bem aí na medida do possível, beleza rapaziada? Então vamos comentar aí com vocês. Essa partida de hoje aí. São Paulo começou muito bem, surpreendendo ali. Amassando o Ceará e indo pra cima. O Caleri é sem palavras falar do Caleri. O cara é excepcional. Ele tava com o Iba no pé hoje no primeiro tempo, né? Foram três finalizações, as três entraram no gol. Porém dois gols foram anulados. E teve lance polêmico do São Paulo. Muita coisa ali aconteceu na partida. A gente vai comentar com vocês. Mas o São Paulo, mais uma vez, não acaba aproveitando esse bom momento ali. Que o São Paulo consegue no primeiro tempo. Amassando, perde chances. Luciano perdeu o gol. E não pode você ceder aí o empate pro adversário. Onde você praticamente dominou o jogo, né? Então, é coisas do São Paulo. O São Paulo sempre faz isso aí. Já não é de hoje que você tem a oportunidade de subir na tabela. Ficar lá no topo. Vai lá dentro da sua casa. Perde pontos. Isso aí é inacertável. Perdemos quatro pontos no meu ponto de vista aí. Nos últimos dois jogos do São Paulo. O empate pro Corinthians ali. Que foi muito por conta do Rogério. Hoje, as mudanças dele. A gente vai comentar aqui com vocês. Eu não achei ele tão culpado assim. Mas, cara, ali teve falhas individuais no jogo de hoje. Teve a tentativa que ele fez ali no segundo tempo. Pra colocar os laterais. E na sequência, já tomamos o gol. Então, são detalhes assim que fica difícil, né, cara? Falta de concentração dos jogadores também. O São Paulo abriu o placar com o lance, o cruzamento ali do Rafinha. Na medida pro Caleri. Eu já trouxe pra vocês aqui um vídeo do Caleri de treinamento, né? Esse tipo de gol do Caleri não é nenhuma novidade pra nós, né, cara? Vocês que acompanham o treinamento do São Paulo. A gente traz aqui pra vocês. Até comentei isso também em outro vídeo. O cruzamento do Rafinha. O Caleri pega muito bem ali. Isso aí, ele é, cara, excepcional ali. O aproveitamento do Caleri nesse tipo de jogada. Então, não é nenhuma novidade esse gol que o Caleri fez. Hoje é um pecado ali o gol que ele fez, né? E foi anulado. Que o Anderson dominou. Eu confesso pra vocês que eu não vi a bola pegar assim tão clara na mão do André Anderson. Confesso que eu não tive essa certeza que de fato ali ele se aproveitou da bola na mão pra sair jogando e sair o gol do São Paulo na sequência. Então, mas é a abertragem de hoje em dia aí que é uma vergonha, né, galera? E é engraçado que rapidinho o Varvalay já chamou o Juzão pra analisar o lance. O Juzão já foi correndo rápido, já anulou o gol. É, contra o São Paulo é fácil, né? É engraçado que antes do gol do Caleri teve uma bola na mão lá do cara do Ceará. E nem o Varshamone, nada, pra mim, poderia ser analisado ali pra um possível pênalti. Mas da área tem um critério, fora da área tem outro. As próprias regras aí do futebol acabam se confundindo ela mesma. Foi até igual hoje no jogo contra o Real Madrid e Liverpool, né? Eu achei que aquele gol do Benzema não estava impedido e foi um toque do jogador do Liverpool e dar o impedimento dele ali e tal. Então, a própria regra do futebol às vezes confunde os profissionais. E confunde ela mesma, né? A própria regra confunde ela mesma, é incrível. Daí o jogo bem controlado do São Paulo, o Arboleda faz uma burrada, né? Vai tentar sair jogando, toque errado, o São Paulo toma o contra-ataque e toma o gol de empate ali, sem chances para o Jandrei. Algumas pessoas até falam que o Jandrei deveria ter pego essa bola, mas eu acho que ali não tinha nenhuma chance que ela saiu na cara dele ali e empatou o jogo. O São Paulo muito bem no jogo, o primeiro tempo foi excepcional do São Paulo. Aos 42 minutos teve um passe errado do jogador do Ceará, o São Paulo aproveitou ali o passe errado. O Anderson, se eu não me engano, foi ele, ele lançou na área, o Caleri fez o pivô. Cara, um pivô é aula, né? O Caleri deu aula hoje de pivô. Um pivô rolou para o Nestor, que pegou muito bem, e o São Paulo fez ali o segundo gol, 2x1 para o Tricolor. Primeiro tempo excelente, só que tem que aproveitar isso, fazer mais gols, né? Não pode perder tanto gol. O São Paulo perdeu gol com o Luciano na cara do gol. Teve um lance ali que eu acho que foi o Rafinha, que deu uma enfiada de bola, o Luciano saiu na cara do gol, pegou mal na bola ali. O goleiro conseguiu fazer a defesa, né? E o São Paulo desperdiça chances, que não pode desperdiçar, tem que fazer, cara. Fazer 2x3 no primeiro tempo ali, igual contra o Corinthians, o São Paulo desperdiçou chances e acabou empatando o jogo. O Rogério botou com uma mudança, né? Ele colocou o Éder no lugar do André Anderson. O André Anderson, que para mim, fez um bom primeiro tempo, só que ele é meio afobado, né? Daí o Rogério talvez tirou ele por conta do amarelo e eu até achei acertado, porque até eu fiquei com medo do André Anderson hoje. Hoje não, né? Todos os jogos que ele joga que você vê, ele é um pouquinho afobado, o André Anderson. E talvez o Rogério sacou ele por conta disso, com medo de tomar o cartão vermelho, né? Eu achei até acertado essa mudança, porém o Éder entrou muito mal. Eu talvez não entraria com o Éder nesse jogo, né? Porque já tinha o Luciano em calarinha na frente, ele meio que mudou o esquema ali. Eu teria colocado ali o Rigoni, primeiramente o Rigoni, eu não pensaria o Éder já nessa opção. Para mim, eu colocaria o Éder no lugar do Luciano. E para mim, nessa aqui, o Rogério, na mudança foi bem, mas na peça ali, ele foi muito mal. Colocou a peça errada, entregou o colete errado ali, o Rogério Senni. Deu os quatro minutos, o Igor Gomes foi proteger uma bola ali, deu um contra-ataque para o Ceará. O cara saiu na cara do gol e o Jandrei ali saiu o virandão e fez uma excelente defesa. Uma linda defesa do Jandrei que salvou o São Paulo. Aos 11 minutos teve uma falta para o São Paulo, né, pessoal? E uma falta bem perigosa, porém hoje em dia quando tem falta perigosa para o São Paulo, a gente nem se empolga mais, eu pelo menos estou assim. Antigamente com o Rogério Senni a gente já ficava empolgado, né? Hoje não, infelizmente não. Quando você olha na tela lá, está Igor Gomes, Nestor e Reinaldo para bater. Dos três ali, o melhorzinho que poderia bater aquela falta, poderia ser o Reinaldo de parna esquerda, né? E até que foi ele que chutou, mas fizeram uma jogada ali e saíram de dois toques. Eu não sei se era lance para ser dois toques mesmo, mas se fosse de um toque só, era para o Reinaldo chutar de primeira, né? Mas eu não tenho certeza ali se o Juizão deu lance de dois toques, eu não tenho certeza. Mas o Reinaldo pegou mal demais na bola, uma vergonha o chute dele. Daí o Rogério mexeu nas laterais, né, 22 minutos, saíram o Rafinha e o Reinaldo. O Reinaldo estava riado, o Rafinha já com o amarelo também, querendo arrumar confusão. E ele já, normalmente, já cai um pouco o rendimento dele no segundo tempo. Para mim, essa mudança, galera, do Rogério, ela foi acertada, tá? Ela foi acertada. Ele sacou os dois laterais que não estavam mais rendendo bem no segundo tempo. E ele fez a mudança correta, na minha opinião. Porém, logo, já na sequência, né, o Igor Vinícius deu um escanteio bobo. Ele sozinho ali na bola, a bola bateu no corpo dele e saiu. Não tinha ninguém, não ia acontecer nada na jogada, saiu o escanteio. Daí os caras cobraram, o Jandrei foi socar, socou mal. A bola foi para trás, expandou o taco. Deu no outro escanteio, acabou saindo o gol do Ceará. E foi logo nas costas do Igor Vinícius, assim que o Rogério trocou, tomamos o gol. Então, tem coisas que o treinador faz, que, cara, ele tentou ali arrumar hoje. Deu para perceber que ele tentou arrumar ali, só que a peça que entrou ali fez merda. E já não tem como jogar a culpa no Rogério Senna dessa vez. Daí o Rogério fez mudanças, né? Saiu o Luciano, entrou o Rigoni, saiu o Nestor, que pediu para sair. E entrou o Maia, depois o Maia até arriscou um chute perigoso de fora da área. Igor Gomes já tinha amarelo, tinha feito uma falta, que era para ser expulso. O divisão ainda deu uma chance ali para ele. E depois, mais uns dois minutinhos, ele fez outra falta burro também, hein, Igor Gomes? Pelo amor de Deus, hein, cara? Já sabe que o Ceará estava apertando ali, pressionando para expulsar ele. Da outra falta, o divisão não deu o amarelo e o segundo amarelo. E depois ele vai lá e faz outra falta, sem necessidade, lá no meio de campo, atrás do meio de campo. Então, forçou aí, hein, Igor Gomes? Pelo amor de Deus também, né? Não precisava estar suspenso do próximo jogo junto com o Rafinha. Um absurdo perder ponto para o Ceará. Com todo respeito ao Ceará, vamos lá para as notas de hoje dos jogadores, pessoal. O Jean Drey, para mim, não teve culpa nos gols, tá? Fez uma boa defesa ali, acabou salvando o São Paulo. Leva 6,5 na partida. Diego Costa fez um bom jogo, na minha opinião. Leva a nota 7,5. O Arboleiro entregou o primeiro gol do Ceará, vacilou ali. Não deveria sair jogando dessa forma e forçando um passe desnecessário. Jogo tranquilo. Vai levar a nota 3, o Arboleiro, só por essa falha aí. O Reinaldo, o primeiro tempo dele foi muito bom. O segundo foi mal, né? Mas leva uma nota 5,5 aí o Reinaldo. O Caleri, sem palavras, né, cara? O cara luta, faz pivô, melhor em campo. Mais uma vez aí, leva a nota 9 o Caleri hoje. Luciano, cara, o Luciano a gente gosta dele, né? Perdeu um gol hoje, mas nesses jogos que ele vem entrando de titular, ele não tá mostrando nada de diferente do Eder, tá? Eu, pelo menos, não tô vendo tanto assim pra elogiar o Luciano comparando as entradas de Eder de titular no São Paulo. Por enquanto, tá devendo muito, Luciano. Tá devendo demais. Perdeu um gol hoje. Nota 4 aí pro Luciano, cara. Rafinha, deu assistência, foi importante ali no primeiro tempo, foi bem. Brigou ali querendo reclamar de um possível prêmio pro São Paulo, sente a partida, né? Foi muito bem ali o Rafinha. Leva nota 7 o Rafinha hoje. O Léo. O Léo foi bem discreto hoje, na minha opinião. Tranquilo ali, quase não comprometeu nem nada, leva 6,5. Nestor, fez o gol, fez até um bom jogo hoje, nota 7. Igor Gomes, fez um bom primeiro tempo, deu o segundo pra mim, caiu demais, errou passes, deu contra-ataque pros caras, foi expulso. Só por isso aí, Igor Gomes, hoje, nota 3 pra você. Parece que você não queria viajar lá pra Havaí, né? Não queria viajar pra Santa Catarina. Deu pra perceber um pouquinho isso, hein, Igor Gomes? Que queria ficar em casa nesse dia, né? Deu o André Anderson, fez um bom primeiro tempo. Tanto que ele saiu depois, por conta do amarelo, né? Mas leva aí uma nota 6. Eu gostei, só que ele tem que parar de ser afobado, tá, galera? E isso talvez possa aí complicar uma sequência dele. Então ele tem que ser menos afobado aí, o André Anderson. Igor Vinícius entrou, né? Deu um escanteio bobo, tomou o gol nas costas. No primeiro momento eu achei que estava impedido, mas teve uma outra câmera que mostrou ali. Daí não dá pra confiar 100% no VAR, porque é uma pessoa que vai lá e coloca a linha, né? Eu não consigo confiar, tá? Eu não consigo confiar 100% no VAR, porque é um ser humano que tá mexendo ali. Mas saiu nas costas do Igor Vinícius ali, e nota 0. Entrou mal pra caramba aí e comprometeu o jogo. Éder entrou mal pra caramba também. Geralmente não dou nota não, tá? Mas entrou mal. Nota 0 hoje pro Éder. Foi péssimo. Pablo Maia que entrou no meio do jogo, fica sem nota aí. E é isso aí, galera. É uma vergonha empatar com o Ceará. Esperava uma vitória. Hoje São Paulo tá 6 jogos aí empatando com o Ceará, cara. Pô, eu pensei que hoje seria o dia da vitória, né? Pelo amor de Deus, São Paulo. Só o São Paulo pra proporcionar isso pra gente, né? Esse é o após-jogo, pessoal. Tamo junto aí. Deixa o likezão que ajuda demais. Lembrando, a camisa do caralho, então deixa um comentário pra gente ver quem participa do canal, beleza? Forte abraço aí. Baixa lá o OneFootable também pra apoiar o canal. Tamo junto. Valeu.